Saudações, investidores. Bitcoin agora cotado a 22.300 dólares. Bitcoin que continua alta e rompe a resistência importante dos 22K. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização de longo e de curto prazo, te mostrando o que eu espero para os próximos dias e horas. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar eu tenho dois recados rápidos. Primeiramente, para quem ainda não sabe, amanhã é o lançamento das novas turmas dos nossos projetos. Nós vamos ter um projeto especial dessa vez, um projeto único que vai ser o Investimento Expert. Um projeto que foi feito e pensado não só para traders, mas também para investidores. Num momento tão desafiador como está sendo esse Bear Market, tá bom? Então, a partir de amanhã nós vamos ter lives para fazer o lançamento. Vai ter muito conteúdo gratuito para vocês, beleza? E outro recado, para você que já é nosso cliente, saiba que temos dois novos módulos, tanto no Centro Meta Expert quanto no Zero Trader, voltado para investimentos de longo prazo. Então, tem um módulo de investimento de longo prazo, tem outro módulo de gestão e renda passiva para você rentabilizar o seu capital, até mesmo nesses momentos desafiadores. Então, a gente liberou também para os alunos do Centro Meta Expert. É um presente, já que a gente preza muito por sempre evoluir os nossos projetos, né? Eles estão em constante evolução e a gente julga que o momento atual é um momento muito importante, não apenas para você fazer os três, mas para você fazer bons investimentos. Então, corre no seu projeto que tem aulas novas lá para você, beleza? E amanhã, se você ainda não é nosso aluno, teremos o lançamento, né? Um preço super especial, então fique atento aqui ao canal. Mas beleza, vamos lá. Investidores, quero começar aqui com vocês hoje falando do diário do Bitcoin, para a gente falar um pouco sobre esse rompimento aqui que foi muito importante e por que, nesse momento, a gente fica mais otimista. Também vamos falar sobre o S&P 500, que continua alta, e também sobre a análise de sentimento aqui, que continua bonita, tá? Mas antes de começar, não esquece aí de deixar o like, se inscrever e ficar atento às lives de amanhã para o lançamento. Beleza, investidores, vamos começar aqui falando um pouco sobre o Bitcoin, então. E o Bitcoin, a situação parece bem bonita, né? A gente teve o rompimento desse nosso padrãozinho aqui com volume, tá? A gente não via tanto volume assim desde o dia 19 de julho. Então, sem dúvida, foi um rompimento muito legal aqui para o Bitcoin. E é importante que esse rompimento tenha sido feito com volume, porque ele foi numa região de bastante resistência, né? E que agora se transforma numa região de suporte. Então, toda essa região aqui, para mim, pode sim ser uma zona onde o Bitcoin vai conseguir se segurar se ele corrigir aqui para a gente continuar essa alta. Beleza? Então, o que eu faria aqui? Primeiramente, eu traçaria esse Fibonacci, que seria o Fibonacci mais conservador possível aqui. E a gente começa a ver que, se o preço for abaixo dos 21 mil dólares, a gente já pode começar a ter oportunidade aqui para quem não está exposto no Bitcoin. Para quem está exposto, cara, eu acho que você está numa situação confortável e, aos pouquinhos, a gente vai realizando, colocando dinheiro no bolso aqui à medida que o preço for subindo. Beleza? Para quem não está exposto nesse momento, olho para as retrações aqui como oportunidades, principalmente se a gente for abaixo dos 21 mil dólares. Abaixando o tempo gráfico aqui para o 4 horas, a gente pode ver que, muito claramente, o preço não corrigiu desaper nada aqui. Então, a situação agora é um pouco complicada para chegar aqui e comprar, mas a gente poderia, sim, dar uma olhada no que está acontecendo no curto prazo para ver onde a gente pode ter potenciais oportunidades aqui, até mesmo nesses prazos menores. Primeira coisa, a gente vê uma resistência importante aqui, justamente nessa região dos 22 mil e 500 dólares. E é uma região onde as instituições estão tentando segurar o preço. A gente deixou muito volume nesse topo aqui, muita gente acabou comprando nele. Então, passar essa zona aqui entre os 22 mil e 500 dólares, e essa região aqui é principalmente dos 22 mil e 500, onde a gente tem muitas ordens. Seria importante para a gente dar mais uma pernada de alta, indo buscar regiões mais próximas ali dos 23K, beleza? Mas esse curto prazo aqui, parece que está difícil de a gente fazer esse rompimento. Tem mais de 3 mil bitcoins nessa região. Então, parece que é a região mais importante aqui, a região de resistência que a gente precisa passar nesse curto prazo. Se o preço começar a corrigir aqui, voltar para essa zona de ponto de controle ali, nos 21 mil e 600, quem sabe perdendo esses fundos ali nos 21 mil e 400? Para quem não está exposto, eu olharia pensando num potencial long aqui no Bitcoin. É claro que seria um long arriscado, com preço esticado. Então, a gente discute mais sobre isso, caso essa correção aconteça, tá bom? A gente fica de olho, sim, para um potencial long de curto prazo aqui, próximo à média de uma hora, tá? Entre esses 21 mil e 600 e uma potencial armadilha aqui nesses 21 mil e 200 e tal, 21 mil e 100. Pode ser um potencial bairzônio aqui para mim, a gente vai discutir isso caso aconteça. Mas pensando em prazos maiores, o ideal é que você espere uma correção no diário. Se você se expor para o longo prazo, eu acho que ainda dá para você esperar uma correção um pouco maior. Se você já está exposto, você espera as pessoas começarem a comprar muito a mercado para a partir daí você, aos poucos, ir realizando, tá bom? Então, eu particularmente realizei mais um pouquinho aí nessa região acima dos 22 mil dólares. E no momento, eu fico de olho para continuar realizando. Se a gente for rompendo para 22,500, para 23, 24, quem sabe? Aos poucos, a gente vai colocando mais e mais dinheiro no bolso. Ao mesmo tempo que a gente fica de olho para se o preço corrigir e muitas pessoas que estão comprando agora forem liquidadas e estopadas, a gente olha talvez para fazer um trade também no curto prazo no Bitcoin, beleza? Por que a gente continua otimista? Porque para mim está muito claro que os 22 de sentimento continuam confirmando a nossa alta, tá? A gente está com um long short rate aqui ainda muito baixo, próximo de 0,7 longs para cada short. O que isso quer dizer? Quer dizer que está todo mundo apostando na baixa. A gente também consegue ver aqui um CVD mostrando que as sardinhas estão vendendo a mercado e tudo isso está sendo sim confirmado pelo nosso open interest. Então, isso aqui é uma confirmação. A gente, desde aqui do rompimento dos 20 mil dólares, está tendo confirmação do open interest, do long short rate e do CVD e o preço consegue subir para estopar e liquidar esse tanto de gente que está apostando contra e está fechando os olhos para o fato de que quando muitas pessoas apostam numa queda, a tendência é que a gente tenha o preço fazendo o contrário para captar a liquidez dessas pessoas que ficam tentando prever o futuro, ficam tentando prever topo, mas fecham os olhos para o básico. Um rompimento bonito no diário aqui com confirmações dos nossos indicadores de sentimento. Então, está tudo muito bonito, tá bom? Eu não cogitaria shortar o Bitcoin nesse momento. Eu só fico de olho para ir realizando lucro. Nunca ninguém quebrou por realizar lucro, tá bom? E também olho nas retrações. Se estiver nos 21.600, a gente discute um trade no curto prazo. Se estiver abaixo dos 21, para quem não está exposto, começa a ser uma boa zona para você se expor aqui no Bitcoin pensando em prazos maiores, beleza? Outro ponto que a gente pode destacar aqui também é o S&P 500. O S&P 500 continua abaixo mesmo com todo mundo pessimista. E está acontecendo exatamente a mesma coisa do que o Bitcoin. Vocês lembram que a gente discutiu que o S&P 500 estava batendo recorde de número de shorts? Ou então de puts, as opções que apostam na queda? Cara, quando está todo mundo apostando em uma coisa, a tendência é que a outra aconteça. Então a gente conseguiu achar suporte na região 0,5,8 da pernada do diário em 3,900 e estamos tentando romper para cima. Se a gente conseguir, o Bitcoin tende a também conseguir. E eu acho que o principal risco para o Bitcoin aqui agora não é nem o gráfico dele, os indicadores dele. É o próprio S&P 500. Assim como era uma potencial oportunidade, né? A correlação, ela pode ferrar a gente ou pode ajudar a gente. Claramente, claramente aqui, ela está ajudando. Então, olho para uma continuação do S&P 500. Se a gente continuar subindo, o Bitcoin tende a romper 22,500, romper 23, quem sabe até além. Beleza? Porém, se o S&P 500 voltar aqui, perder essa região aqui, olha só, dos 4.060, antiga resistência, a gente já começa a ficar um pouco mais preocupado. O Bitcoin começa a ter uma correção mais forte, provavelmente. Mas, muito claramente, o Bitcoin está muito mais forte. Não só do que o S&P 500, mas também do que a dominância. Vocês estão vendo o que está acontecendo com a dominância? A dominância está subindo, né? O que isso quer dizer? Por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque as pessoas, enfim, estão percebendo que, num cenário tão arriscado e com tanta incerteza igual a gente está, o ideal é que elas se posicionem na moeda volátil mais segura, que é o próprio Bitcoin. Beleza? Certo? Investidores, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever, caso eu não seja inscrito. Manda aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Não esqueçam que a gente está numa zona perigosa aqui agora. Esses R$ 22.500 é uma zona que o Bitcoin pode ter dificuldade para passar por causa desse número de ordens. E se passar dessa zona, a gente pode dar mais uma pernada para cima, o que seria muito bom, né? Mas atenção, a gente volta aí com a volatilidade do dia. Às 4 horas da tarde provavelmente tem vídeo aqui e no meu Instagram. E de noite, como vocês sabem, também tem vídeo. Então é isso, um forte abraço e até breve.